Depois o corinthiano fica reclamando que eu falo que o Corinthians vai cair, quer dizendo não, Mepis Depay chegou, a gente massacrou o Atlético Goianiense, faltam 10 rodadas para acabar, hum hum, sei, São Paulo 3, Corinthians 1, lá em Brasília, esse jogo poderia ter acontecido em São Paulo, porque para ter 25 mil pessoas em Brasília, a gente colocaria mais público em qualquer estádio da capital, ou do litoral paulista, ou até mesmo em Barueri, teria mais pessoas ali para acompanhar esse jogo, São Paulo venceu pela superioridade numérica, em um determinado momento do jogo eu até acreditei que o São Paulo poderia perder a partida, porque estava pedindo para isso acontecer, porque tomar um gol com dois jogadores a menos, é bem a cara do São Paulo, e isso porque o São Paulo não está numa boa fase, o Zubeu já está questionado, o Lucas precisava se provar um jogador que não era apenas aquele que está na linha de descendente dentro do São Paulo, o Caleri precisava também mostrar bom desempenho, o São Paulo precisava se recuperar da eliminação da Libertadores para o Botafogo, enfrentou um Corinthians que está na zona de rebaixamento, que está mal das pernas no Brasileiro, mas que tem duas competições para disputar, está na semifinal da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, inclusive na próxima quarta-feira, enfrenta o Flamengo. Agora, com esse futebol sério mesmo que o Corinthians acredita que pode se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, eu insisto que vai cair, porque não é o suficiente para se salvar da degola, felizmente ou infelizmente, aí depende do espectro que você está. Vamos para a tela do computador para ver como é que está a situação do Corinthians nesse momento, porque a do São Paulo está mais ou menos resolvida e, de novo, para mim o objetivo principal para o São Paulo, para o que resta desse ano, é vaga na Libertadores, porque ainda dá. Tela do computador com a vitória e essa tabela aqui está desatualizada, eu vou dar um F5 para pegar a classificação atualizada, pronto, atualizamos a classificação. Com a vitória, o São Paulo vai para 47 pontos, mas ele tem dois jogos a menos em relação ao Flamengo, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou produzindo esse material logo depois da vitória de São Paulo contra o Corinthians, o Flamengo entra em campo para jogar e tem dois jogos a menos. Então eu não conto muito essa posição do São Paulo, enquanto o Flamengo não descontar esses dois jogos e, particularmente, acho que o Flamengo vai entrar mais ou menos na mesma situação que o Corinthians. Se bem que, para o Flamengo, priorizar o Campeonato Brasileiro pode ser uma boa. Um dos dois vai ter que fazer isso em algum momento, seja para ainda lutar pelo título, se bem que eu acho bem difícil com essa diferença de pontos que Botafogo, Palmeiras e Fortaleza abriram para os demais times, ou, no caso do Corinthians, para tentar se salvar do rebaixamento. Indo para a parte de baixo da tabela, temos aqui um maravilhoso, espetacular, incrível, inacreditável Corinthians, que nos últimos cinco jogos tem três derrotas e duas vitórias, mas está aqui com os seus 28 pontos. Mesmo a pontuação do Vitória, mas o Vitória ainda tem que jogar na rodada, enquanto eu estou gravando o vídeo, não temos o resultado do jogo do Vitória. Quem pode salvar o Corinthians é essa tirissa aqui chamada Fluminense. Essa desgraça conseguiu perder para o Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato. O Fluminense está dando a melhora da morte para o Atlético Goianiense. Logo o Fluminense, que outro dia atrás, ganhou a Libertadores. Olha como são as coisas, olha como é o futebol. Então, o Corinthians pode ser salvo pelo Fluminense, pode ser salvo pelo Vitória, que é outro que está pedindo para cair, porém, Atlético Paranaense tem dois jogos a menos. O Criciúma e o Grêmio ainda têm um jogo para cumprir, só que eles estão com uma pontuação já bem mais considerável. O Corinthians vai ter que defender necessariamente de uma derrota, além do jogo extra que Grêmio e Criciúma contam, e do Juventude para cima já começa aquela zona de garantia para não rebaixamento. Internacional, por exemplo, pode se dar como salvo, porque com dois jogos a menos e com 42 pontos, não acho que o Internacional vai cair. Agora, o Coringão da massa, Coringão do Memphis Depay, olha, como é que pode, né, diretoria do Corinthians? Como é que pode? No caso do jogo específico contra o São Paulo, eu entendo a situação do Corinthians. É um time que está emocionalmente complicado, nervoso, e o que é mais bizarro de tudo isso é que tem que ter controle emocional para jogar a semifinal da Sul-Americana e jogar a semifinal da Copa do Brasil. Pode até ser que esse time não seja esse desastre todo, porque, querendo ou não, chegou na semifinal de duas competições, e o Corinthians é um time que tem essa característica. Historicamente, o Corinthians vai bem em Copas. Então, é um time que sabe jogar esse tipo de torneio, independente do treinador, independente do grupo. Tem esse espírito, dominou o Fortaleza na Sul-Americana de forma impecável e acho que pode fazer um grande jogo contra um Flamengo que não está passando por uma boa fase. Tem muita gente questionando o Tite lá no Rio de Janeiro, o que eu não sei se é um exagero ou se é o caso de erguer a placa, eu já sabia, porque desde a época da Copa do Mundo que eu acho que o Tite está um tanto quanto desatualizado, mas pode acontecer do Corinthians superar o Flamengo, que está numa posição melhor, ainda acho que é mais time do que o Corinthians, ainda acho que pode eventualmente prevalecer nessa série semifinal. Em algum momento, o Corinthians vai ter que priorizar o Campeonato Brasileiro. Em algum momento, ele vai ter que pensar que pode ser campeão da Sul-Americana, pode ser campeão da Copa do Brasil e, se for campeão dos dois, o que eu acho que é algo mais razoável e incrível do que se salvar no Campeonato Brasileiro. Vai jogar a Libertadores do ano que vem com o time rebaixado na segunda divisão e deveria ter algum regulamento que proibisse isso, porque entendo que a Libertadores só podem ter times de primeira divisão, só podem ter os melhores times, não pode ter essa... Não pode ter essa berração técnica de um time de segunda divisão disputando a Libertadores. Não pode. É a mesma coisa de querer que o Havaí dispute a Libertadores. Não vai acontecer, não deve acontecer, e pelo bem do futebol, não pode acontecer. Tô zoando, tá, torcedor do Havaí? Vocês estão melhores que o Corinthians hoje, apesar de todas as derrotas que o Havaí teve na Série B nos últimos jogos. Torcedor do Havaí tá bravo com isso. Mas no caso do Corinthians, insisto, presidente Augusto Melo, olha, esse é o speedrun do rebaixamento, né? Porque, tudo bem, torceram o Memphis Depay, mas estão pagando uma bala pra um cara pra jogar pra torcida. Eu não creio que ele é a melhor solução pro Corinthians nesse momento. Não creio que ele é o suficiente pra mudar o quadro que tá construído agora. E o Corinthians, com esse desempenho de perde três jogos e ganha dois, não vai se salvar do rebaixamento. Infelizmente não vai. E tem que combinar com uma galera, tem que combinar com Atlético Paranaense, Criciúma, Grêmio, pelo menos. E ainda acho que Criciúma e Grêmio podem começar a respirar um pouco aliviados por conta do jogo a menos e por conta da performance que está entregando. Não acho, o Criciúma melhorou nas últimas rodadas, não acho que o Criciúma vai cair. O Grêmio também não acha que cai. E o Atlético Paranaense, com dois jogos a menos, se cair também é muito perebe, é muito ruim. Agora, vitória, que tá implorando. O Fluminense quer uma tirissa. Desculpa, Nick Ellis. Desculpa, eu sei que você é torcedor fanático do Fluminense. Num passado muito distante saiu uns quebra-pau danado. Principalmente na época que teve a treta entre Fluminense e Portuguesa, que a Portuguesa caiu por conta de manipulação, não de resultados, mas dos jogadores inscritos. Então, desculpa, Nick Ellis, mas esse Fluminense é uma desgraça. É uma tirissa. Perder para o Atlético Goianiense é algo inaceitável. Corinthians em casa massacrou o Atlético Goianiense na estreia do Memphis Depay. É o mínimo que tinha que fazer. É a obrigação do Corinthians. E é isso que o torcedor corinthiano precisa entender. Não existe muito mérito quando você massacra em casa o Atlético Goianiense. Se você não consegue ganhar dos times que estão na zona do rebaixamento, você já caiu. E aí é o teu negócio. Quando o Corinthians enfrenta um time muito melhor, como é o caso do São Paulo, que, mesmo questionado, mesmo eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores, é um time que tem maior qualidade, é um time que entrega mais em termos de qualidade. E aí, quando o Corinthians enfrenta um time desses, acaba espanando. Acaba realmente tendo esse desempenho mais débil. Levando em conta que o Corinthians estava disputando um jogo do Campeonato Brasileiro e as tensões do Campeonato Brasileiro para o Corinthians estão maiores. Se fosse um jogo da Copa do Brasil, seria outra vibe. Se fosse Sul-Americana, seria outra vibe. Mas esse jogo que o Corinthians perdeu valia 3 pontos, que, neste caso, se empatasse o jogo, já estaria fora da zona de rebaixamento por pelo menos 90 minutos, já que o jogo da vitória está acontecendo depois das 6 da tarde. Então, nem para empatar o jogo, o Corinthians prestou. E olha que o São Paulo fez uma força tremenda para que o Corinthians empatasse. Perdeu gols até dizer chega, teve falhas na defesa, errando passes em saída de bola. É inacreditável como o São Paulo consegue errar passes na saída de bola. Então, o São Paulo tentou colaborar com o Cormão. E o Cormão não aproveitou e não tinha força para aproveitar com 2 a menos. Estou muito ansioso para ver esse jogo da quarta-feira, para ver se essa teoria se prova. Eu acho que o Corinthians e o Flamengo vai ser um jogaço por conta das características dos times e também pelos cenários que os dois times estão. Em algum momento, um dos dois vai priorizar o Campeonato Brasileiro, por diferentes motivos. Ainda acho que o Corinthians vai ter que fazer isso antes, porque agora, oficialmente, para o Corinthians faltam 10 jogos para terminar esse campeonato, 10 jogos para evitar o rebaixamento, que, para mim, está muito com cara de time rebaixado. Joga como time rebaixado, pontua como time rebaixado e se desestabiliza como um time que está muito ameaçado de rebaixamento. A gente já viu esse filme antes com o próprio Corinthians e vimos esse filme antes com o Palmeiras, com o Vasco, com o Santos, daquela coisa de correr, 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 jogar como nunca e perder como sempre. Salve o Corinthians! Enquanto ainda dá tempo. Ou não salva não. Para mim, como São Paulino, estou bem feliz com o 3x1 e, quanto pior, melhor para o Corinthians. Se ele for rebaixado, ele vai poder pedir música para o Fantástico e eu vou poder rir bastante de tudo isso. Música 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 Tchau, tchau.